Na serra jogadão de cria, hoje o bloco tá na pista Trouxe a punha, tesourinha, pronto pra fazer nebrinha É skunk com rachixe, ré de gelo e whisky na onde ela vai jogar Vai passar a madrugada fudendo e fumando Vai passar a madrugada fudendo e fumando Quem transa não reclama e não quer guerra com ninguém Não dá pros caras certo que te come fode bem Olha lá rebolando, não quer nem saber das horas Vai passar a madrugada fudendo e fumando Vai passar a madrugada fudendo e fumando Vai passar a madrugada fudendo e fumando Vem quem transa não reclama e não quer guerra com ninguém Vem quem transa não reclama e não quer guerra com ninguém No céu do fim das maconheiras que ta chegando aí Cheiro da morola, de lajean seu cheiro A cor de vandabundo é pra onde ela é Ela é só congelada, te faz essa mudança do irmão Oh moça, sentando a pica com força Tem que a voce ir mal a rosa Oh moça, sentando a feira com força Tem que a voce ir mal a rosa Tem que pra bordão, que bobozão Parecendo um coração Essa menina faz coisa que me deixa Tem que a voce ir mal a rosa Tem que pra bordão, que bobozão 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 Tem que pra bordão, que bobozão